Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral, Year of the Dragon. Vamos aqui na fase do Malaco, que eu salvei ele no último episódio e também peguei várias gemas por essa área. E 5 ovos, todos os 5 ovos, nem sei se tem mais. Mas é isso aí, agora a missão é jogar com o Macaco mesmo, é a primeira missão que eu faço isso. Só vai ser Albert Einstein, tá? O bola dá tiro. X pula, quadrado faz nada, triângulo mira, tá bom. Não consigo atirar de bem longe mesmo, acertar os outros. Será que eu consigo atirar aquele ali? Rapaz, o bagulho é doido mesmo. Só não sei se ele pode cair na água. Tá, o doutor não tá mais aqui. Olha, esse abacaxi tá tremendo. Ok. Será que eu consigo destruir aquilo de alguma maneira? Eu acho que isso aqui não deve ser tão forte. É, não é. Ah, aqui, nessa fase aqui da vida, é esse potezinho de... É pepita o nome? Pepita? Não sei. Eu acho que é uma parada de ser pepita, é tipo mulher pepita. Ah, eles estão escondidos atrás do bagulho. Ah, vou levar tiro. Levei tiro. Ah, tem mais. Ah, meu irmão. Ah, caralho. Nossa. Tá. Não é tão fácil quanto eu achei que seria. Ele mira automático também, né? Mas... Não é tão fácil quanto eu achei que seria. Será que eles conseguem me atirar daqui? É, eu consigo ficar bem longe e dar tiro neles. É, eu acho que é melhor ficar de naipe mesmo. Principalmente que agora, se eu levar mais um tiro, eu morro. Será que eu tinha que só destruir aquilo mesmo? Talvez era isso que eu tinha que fazer mesmo. Eu vou tentar voltar um pouquinho e ver se é aquela... Pipeta, pepita? Pipeta, deve ser. Opa, tem mais uma coisa ali que eu... Aham. Aham. Falar com o senhor. L1. Ah. Eu posso... Ah, eu posso dar zoom. Legal. A galera que estava entrando por aqui, não pode mais entrar. Tem que ter muito cuidado agora, que se eu levar um tiro, eu estou na merda. Isso aqui para cima, dá para subir? Acho que não. Ok, vou continuar prosseguindo. Caceta, que merda. Está sem... Estou sem nenhuma boboletinha, libélula, sei lá. Merda, 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 merda. Uh. Merda, está bem mole. Eu acho que talvez... Será que eu tenho que falar com ele mesmo, ou só progredir e... Ah, eu acho que se eu ficar usando assim para atirar, talvez seja melhor. Que aí eu posso ir realmente para um lado e para o outro. Com tranquilidade. Sem trocar a câmera, no caso. Tá, é. Na moral. Mata! Vai atirar ali? Acho que acabei atirando em algum momento, tranquilo. Ah, meu Deus, que susto. Não, não, não. Calma. Ah, é. Vou ter que ir fazer isso antes de... Então, os caras vão aparecer por aqui. No canto. No canto. Tá, é. Achei que teria mais, mas trocou. Tudo bem. Não vou reclamar. E vocês atirassem tão rápido quanto os outros, aí... Que seria problema. Olha aí o que eu faço agora. É, eu não consigo pular por aqui. Foi daqui que eu vim? Foi daqui que eu vim. Ah, então, com certeza eu tenho que ir naquela direção. Tem coisa aqui atrás? Opa! Talvez... Não, não tem não. Só é a área onde os bichinhos ficam escondidos, safados. Ai, que merda. Tá, eu posso usar o zoom pra fazer alguma... Pra me dar um... L1 que dá o zoom, né? Eu posso... Ah, posso dar mais zoom ainda. Caraca! Sniper Simulator. Ok, me dê um ovo. Biula! Qual é, Biula? Vai fazer o quê? Tá, ele mudou alguma coisa e agora as galinhas estão conseguindo voar. Primeiro dá umas... Vou matar logo esses bichinhos antes que eles comecem a me atacar. Ok. Tem mais dois. Provavelmente esse aqui tá aqui em cima. Ah! Vai me dar... Ah, achei que ele ia me dar mais um ovo. Filhote de desgraça. Ah! Pô, sinceramente, quando for o boss, prefiro deixar o macaco cuidar de tudo, né, cara? Vai chegando atirando com o negócio a laser. Eu acho que não são muitos os inimigos que conseguem ficar de boa tomando laserzada na cara. Ok. Ah, eu venho aqui, eu pego bomba. Ah, eles não... Não morrem pra bomba. Ok, eu consigo direcionar. Tá, não é perto o suficiente. Acertei? Tá, acertei pelo menos. Ah, ele fica verde quando mostra que eu consigo. É. Tranquilitei. Opa, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Deve ter que jogar ali, né? Make it rain! Já tô com uma boa quantidade de gemas desse lugar, né? Hum. Pegar... Reabastecer logo. Pra ficar tranquilão. Acho que se eu tentar jogar nele, vai bater... Não. Ah, tá. Então tá suave. Eu posso jogar nessa galera aqui. Não. Babaca. Oh, cara. Eu tava ali... Tá bom. Essa fase deve ter três ovos, então... Falta mais um. E ali é o final da fase. E, pô, no início dessa fase... Eu lembro que tinha... É... Ué. Geralmente o final das fases... Dão de cara pro início. Será que eu posso cair na água? Eu não sei, mas eu não quero arriscar. Ah, pô. Tem aquela área ali, né, cara? Opa. Já sei. É, eu não sei se... Opa. As... O bicho na minha cara não consigo acertar ele. Tá bom. Tem mais um balãozinho ali. Eu acho que se eu só jogar ali... Eu acho que dá certo, né? Ah, tá. É, jogar por cima do... Do laser. Tudo certo. Tudo tranquilo. E agora... O objetivo desse é... Matar os caras no barco. E é isso. Nesse jogo você tem que matar todo mundo. Ué. Tá, agora acabei de descobrir que dá pra explodir os abacaxis. Ah, tem mais um carinha. Ô. Ah, tá. Então esse ovo era assim que conseguia. Tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo lindo. Qual é, Toninho? E é isso. Todos os ovos completos dessa fase. Eu vou... Jogar... Uma bomba nesse abacaxi. Que eu... Tô bem confuso. Porque o negócio consegue quebrar e não acontece nada? Será que é assim mesmo? Tá. Tem mais algumas... Gemas pra conseguir nessa fase. E eu provavelmente vou ter que voltar no início dela. Pelo menos ele é mais rápido do que aquele troll lá estranho. Ganhei. Ah, ganhei um skill point. Não sei exatamente o que significa que eu ganhei o skill point. Mas ganhei. Pra mim agora seria o momento que eu ia falar... Ei, parabéns. Você tá com todas as gemas. Faltam 27 gemas. Eu não sei como conseguir, mas... Muito provavelmente são coisas que estão flutuando e acabaram passando despercebido. Opa, agora que eu vi. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Eu nem sei como é que eu não tinha visto antes. Um é de 5 a outra é de 10. Então, deve ter outro de 10 em algum canto. Será que eu tenho que jogar alguma coisa ali? Tentar, né? Ah, aqui, ó. Na minha cara. Porque eu tava com muito zoom e não consegui ver. Aí, é de 10 que faltava. Desgraçada. E agora 700. Posso prosseguir pra próxima fase. Prontinho, tudo certo, tudo lindo. Ganhei gema pra caramba. Muita gema, meu Deus do céu. Mas ainda não o suficiente. Então é isso. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, vou estar fazendo alguma outra fase. Que eu ainda não escolhi qual. Então, até o próximo episódio. É nóis.